Oi pessoal, hoje estamos indo agora, levantando aqui, já tomamos café com bolos e agora nós vamos votar, e hoje você já sabe, vamos votar 50, 50 que é bolos. E queria dizer a vocês, essa noite a gente analisou bem as pesquisas, tem muita chance do bolos virar o jogo, muita chance, nós precisamos ganhar voto, ainda dá tempo de conversar com os parentes, com os vizinhos, com os amigos, ainda dá tempo de você mandar um zap aí na sua rede social, ainda dá tempo de publicar no Facebook, enfim, tem muita coisa que dá para fazer hoje, porque nós precisamos ganhar em São Paulo para voltar a ganhar no Brasil, é fundamental a gente dar uma virada, a gente mostrar que os setores populares, os democratas, aqueles que acreditam no povo brasileiro, dêem uma demonstração de força. Nós estamos disputando vários segundos turnos em muitas cidades, em Recife, a Marília Reis tem feito uma batalha fantástica lá para ganhar a cidade de Recife, em Belém, o Andy Milson vai ganhar a eleição, em Porto Alegre a Manuela também está fazendo bonito, enfim, o Pepe Vargas em Caxias do Sul, o Eloy Pietá em Guarulhos, o Felipe em Diadema, o Marcelo em Mauá, nós estamos dando um show de bola, mas precisamos ganhar, e para ganhar precisa trabalhar. Portanto, nesse domingo, não descanse, comece agora, põe aí na sua rede social a propaganda do Boulos, recomenda, passa para a família e vamos ganhar voto. E na hora do almoço, se tiver um parente que ainda não votou, você não esquece de fazer a cabeça dele, não esquece de batalhar o voto, porque voto a gente tem que fazer daquele jeito antigo, voto não dá encaixo, voto a gente colhe um a um, e é assim que a gente vai ganhar essa eleição. Eu estou muito otimista, bom domingo para vocês!